Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje mais uma receitinha bem gostosa, rapidinha de fazer e dessa vez um salgado, gente. Eu fiz um enroladinho de salsicha, que eu gosto muito, gente. E eu ficava pensando, gente, o que a gente pode fazer com salsicha? Eu não tenho só cachorro quente, né? Aí eu fui pesquisar no Tudo Gostoso e vi uma receita muito fácil. É bem fácil, gente, muito, muito, muito fácil mesmo. Eu pensei, mais difícil, mas foi bem simples e bem, assim, é demoradinha pra pegar o ponto, sabe? Porque fala que a gente tem que sovar a massa. E eu achei meio complicadinho isso. São ingredientes baratos, simples e que todo mundo tem em casa, de verdade, gente. Então, se você quer ver como eu fiz uma enroladinha de salsicha, é só continuar assistindo o vídeo. E pra essa receita nós vamos precisar de alguns ingredientes bem simples mesmo, como eu falei pra vocês. Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, salsicha, 1 ovo inteiro e só uma clara, tá? 1 colher de margarina 1 colher de fermento em pó sal orégano e açúcar Vamos pra receitinha. Nós vamos pegar uma bacia grande, uma travessa. Vamos acrescentar o ovo, a margarina e o leite. Agora nós vamos mexer bem esses ingredientes. Não precisa deixar a margarina dissolvida, sabe? Pode deixá-la com uns pedacinhos, porque depois a gente vai misturar ela com a massa. Então é só misturar mesmo. Agora nós vamos acrescentar uma pitada de sal, só uma pitadinha, e uma pitada de açúcar. Vamos colocar a farinha de trigo. Eu coloquei direto, gente, não fui colocando aos poucos. O fermento. E vamos misturar. Eu sei que a gente tem que misturar com uma mão, né? Pra deixar a outra mão livre. Mas eu não consigo. Eu já coloco as duas mãos na massa e vamos lá. Gente, dá um pouquinho de trabalho, demora um pouco e cansa o braço. Eu fiquei com o braço cansado. Mas o resultado fica muito legal, então vale a pena fazer. E aí nós vamos misturar bem, até ela desgrudar da nossa mão. Olha, eu fui puxando, eu fui fazendo assim. Foi da maneira que eu fiz, né? Não sei se tá certo não. Até chegar nesse ponto. E eu acrescentei mais um pouco de farinha aos poucos. Farinha de trigo. Ó, ela não tá mais grudando na mão. Tem que ficar assim. Vamos abrir a massa, gente. Essa hora que eu percebi que eu precisava de um rolo. E eu não tenho rolo, gente. Então eu peguei o papel manteiga. Aí a massa pronta. Coloquei outro pedaço de papel manteiga por cima. E vim com uma garrafa de água cheia, né? Porque se fosse vazia, ela ia ficar mole. Pode ser garrafa de vidro, mas eu não tinha. Eu vou explicar pra vocês tudo no final do vídeo. Mas pra não jogar a massa fora, eu fui me virando da maneira que eu podia. Como que eu vou fazer uma receita sem um rolo, gente? Eu tenho que comprar urgente. E aí você tem que cortar em tirinhas e enrolar a salsicha na massa. Aí, ó, fica assim. Claro que com o rolo a massa ficaria muito mais fina, né? E ficaria melhor de trabalhar. Mas deu pra fazer assim também e eu não liguei. Aí eu tive a ideia de jogar a farinha na bancada e abrir com um potinho de vidro. Esse pote eu passei álcool, lavei antes, só que eu deixei com que tava dentro mesmo. E aí você corta em tirinhas e faz a mesma coisa. Eu estiquei ela um pouco pra ficar mais fina, né? A massa. Mas deu certo, gente. No final deu tudo certo. Ó, ficaram assim. Agora nós vamos pegar aquela gema que eu falei pra vocês e misturar com orégano. Pra gente poder dar umas pinceladinhas no nosso enroladinho. Dessa maneira. Faça em todos, tá, gente? Depois disso nós vamos levar ao forno. E pronto. Ficou pronto, gente. Ficou maravilhoso. Esse é o resultado final. Eu achei que ficou bonitinho. Claro que se eu tivesse o rolo ficaria muito mais bonito. Mas ficou muito gostoso. Gostaram da receita? Bem fácil, né? Bem simples também, né? Como eu disse pra vocês. Eu gosto de fazer receitas bem simples, gente. Porque todo mundo pode fazer. O nosso canal é pra isso. Porque é dona de casa que cozinha. Não gente chefe, essas pessoas que fazem astronomia. Não, gente. Como eu sempre falo pra vocês, eu sou só uma dona de casa enxerida na cozinha. Marido também pode fazer. Até o marido pode fazer. O filho, filha. Quem quiser, gente. Porque é muito simples. E eu fico muito feliz quando vocês comentam. Anny é muito fácil, Anny muito simples. É isso mesmo que eu quero que vocês vejam. Eu não quero trazer coisa difícil que ninguém pode fazer. Então, eu fico super feliz quando eu recebo esses comentários. Vocês viram que no final, na hora de abrir a massa, eu abri com um potinho que eu tinha em casa e com garrafinha de água. Só que isso não dá, assim, não dá certo, certo. Dá pra abrir, gente. Dá pra acontecer. Mas eu não nem... Sabe assim, quando você faz a receita e nem pensa que você vai ter que usar um rolo pra abrir a massa? Eu não pensei nisso. Então, por isso que eu usei esses acessórios aí, né? Não era... não é o certo. Mas eu só usei porque eu não tenho o rolo de abrir massa. Eu tenho que comprar. Até falei pro vida. Porque eu quero fazer mais vezes essa receitinha aí. Eu passei álcool antes. Protegi. Vocês viram que quando eu abri com a garrafinha, eu coloquei a folha de papel manteiga por cima. Então, eu tentei proteger a massa pra não ficar, né, pegando essas coisas. Eu tive que me virar. Porque senão a massa ia ser jogada no lixo. Eu pensei que era que nem coxinha, que você vai enrolando. Mas não. Você tem que abrir a massa, cortar. E aí é a maneira certa de fazer, né? Mas, se você não tiver rolo, eles também falam de colocar garrafa de cerveja, essas coisas. Mas eu não tinha nada disso aqui em casa, gente. Não brinquem comigo, eu sei que não é certo. Então é isso, meus amores. Se você gostou da receita, clique no gostei. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!